Então, a ideia é fazer várias coisas que exijam do advogador ele arrumar a física do carro. Eu tô pensando no menu, o menu vai ser assim, tipo uma coisinha aqui, transforme, transforme, que é tipo a posição das rodas, transforme. A posição das rodas, o tamanho das rodas, eu até tava pensando também na inclinação das rodas, mudar a rotação, várias coisas. E depois a física, o outro coisinho vai ser físicas. Aqui vai ser tipo, tu escolhe uma roda e tu muda a massa dela, a coisa ali que tem de suspensão, várias coisas do iocular. Se ela vai ter motor, aí tipo, quando tiver isso aqui selecionado, vai aparecer motor, não, direction, motor e brake. Direction é se ela, se quando tu apertar o direcional, certa direcional, ela vai dobrar, né, se ela vai ter direção. Acho que direction é uma palavra melhor, não sei qual seria. Motor é se ela vai, quando tu acelerar, ela vai andar, né, lógico. E brake é se ela vai, quando tu apertar espaço, se ela vai frear. A princípio, essas três opções. E as outras coisas que eu falei, né, tipo... A massa dela, todas as coisas lá que tem de deslizar, várias coisas que tem no iocular. E o carro também, né, a massa dele, o ponto de coisa do rio de barro dele, o ponto de, como é que eu vou dizer, né, ponto que se fala, sei lá, centro de massa, centro de massa que se fala. Tá, e o que mais? Eu tô pensando em outra aba pra mudar, assim, o visual do carro. Tá, mas enfim, eu vou pensar em outras coisas. Mas o jogo é assim, ó, vamos supor que tem várias fases. E essas várias fases eu quero fazer que exijam bastante a pessoa ter que arrumar bastante a física dela, beleza? E aprimorando a física, assim, mexendo. E esse é um jogo bem louco, assim, tipo, ah, dá uma prova lá. Tu tem aqui, ó, vamos supor que tu sai daqui, teu carro aqui. Tipo, eu agora imagino um carro, assim, mais ou menos, parecido com uma nave espacial, até o vulgo seria isso, até o nome do projeto tá lá. A ideia do vulgo era assim, ó, tipo, tu tá num... Ai, que droga, mas tu espiou... Tu tá num... tu chegou num planeta, assim, desconhecido. Tu tem que explorar ele pra conseguir comer, sei lá... Tu é um cientista, pesquisando sobre o planeta base, seria muito massa, sabe? E aí seria mais ou menos isso, tu tem que... Tá, mas enfim, isso aí seria outra... Já esse jogo aqui é uma coisa mais louca, assim, tipo, aí eu tô em dúvida entre as duas coisas. Mas pra princípio eu vou fazer esse jogo louco, assim, até porque vai ser fácil, sabe? Vai ser fácil de eu fazer as... as fases. As fases vai ser, tipo, ter uma rampa... E aí tu tem que subir nela e chegar na outra rampa aqui, sem cair, sabe? Essa é... Vamos supor que essa é a... é o objetivo da fase. Ou então outra, tu tem que ir assim... E virar. Aí que tá, também, ó. Eu queria fazer outros botão. Eu não sei se nos... Se outros direcionais aqui do... Num pad aqui, ou... Ou eu fazia ASWD, né? E QE eu usava pra fazer essas virações, sabe? Tipo, pra virar. Porque, tipo, eu ia fazer mais ou menos assim, ó. Supor que tu tem uma outra opção. Tu vai ter coisa pra adicionar, né? Tu vai poder adicionar roda. Duas coisinhas aqui, ó. Roda, carro e roda. E também até outra coisa que seria... Tipo um lança-chama, não? É tipo um... Uma turbina. Eu acho que é uma turbina, assim. Tem que eu botar num lado dos carros, tipo... Supor que o carro tá aqui, ó. É bem tosco. Visto assim, meio de... Meio de lado, assim. E aí tu eu botar umas turbina aqui, pra quando tiver no ar, tu poder virar ele, sabe? Certo? Tu bota uma em cada lado. Aí tu diz que nesse lado tu quer a tecla Q e a outra E. E aí tu pode virar o carro... Mas aí seria mais legal num jogo de moto, né? Porque... Um fogo de moto nem precisava tradicionar coisa, porque o próprio vovogador seria o cara que... Que consegue equilibrar, assim, a moto. Mas seria complicado fazer um jogo de moto. Mas essas turbina podiam até fazer outras fases que tu... Não é carro, assim. Tipo, ou um carro que consegue voar também. Mas nem ele ficar... Ele não poderia ficar completamente voando, sabe? Essas turbinas tem um tempinho, assim. Só mais pra dar uma... Um levantado no carro, assim. Tipo, inclinar. Mas sei lá, aqui a... A fase seria tu pular aqui e girar ele, assim, sabe? Girar... E voltar aqui e descer de novo, certinho. Seria... Seria tipo essas coisas, assim, se você ver. A fase pirrate. Mas eu não sei como é que eu faria essas turbinas. Como é que eu programaria? Não sei se eu vou conseguir. Eu acho que eu poderia mudar o... Centro de massa do carro. E aí botar um Rigibor e ponto. Adicionar força. Relativa, eu acho. E bom, que merda, assim. Ah, voltando, então. Eu não sei se eu vou conseguir fazer com esse... Adicionar força. Tipo, aí eu posso mudar... Na hora de fazer isso aqui. Bom, então não teria essa coisa de turbinas. É só uma coisa de tu virar o carro. Acho que eu vou testar isso depois. Tá, mas enfim. Aí, tipo, coisa assim que vai exigir bastante, sabe? Da pessoa pensar em arrumar a física, sabe? Tipo, eu tava pensando agora, assim, uma coisa bem... Bem certinho, assim, tipo... Tu tem que correr... Aí podia até ter uma coisa de velocidade, sabe? A tua missão é chegar a uma certa velocidade. Tu tem que chegar a uma certa velocidade até aqui. Então, tu tem que programar o carro... Pra que ele chegue a uma velocidade até aqui. Até, tipo, tu vai poder mudar a... Eu acho que a potência do motor, eu acho que não. Mas tu vai poder mudar... A massa do carro. Então, quando tu botar uma massa mais leve, ele vai correr mais. Porém... Tá, tu tem que chegar a uma velocidade até aqui, vamos supor. Só que aqui tu tem que parar... E tu não pode andar... Tu tem que frear... Durante um certo espaço, sabe? Tu não pode passar de uma linha. Se for ter uma linha aqui... Mas eu tinha pensado em outra coisa, não era bem isso. Mas isso eu até acho que já é legal. Bom, então, sei lá. Tem uma rampa aqui. Tu tem que passar por ela sem capotar, sabe? Várias coisinhas aqui no trajeto. Até pode ter vários assim, tipo, um lado do outro, assim. Tipo, bem espalhado, sabe? Tu tem que ficar desviando. Ia ser muito massa. Ou então, essa coisa também de voar... Seria uma ideia antiga que eu tive. Ia ser um jogo bem diferente, assim, de nave. Tipo, tu tem uns arcos, sabe? Tipo, aquelas coisas de avião, sabe? Aqueles aviões que... Fazer uma manobra. Teria louco aquilo. Numa tu tem que passar com um certo... Tipo, 90 graus, outros... E te deixa bem... Bem... Bem confuso, sabe? Tem que ter reflexo. Também outra coisa que eu pensei também... Tu botar uma arma no carro e tu tem que acertar... Mas aí seria... Tipo, eu poderia botar uma tela, assim, sabe? Fazer duas telas, assim... Uma tela em cima e a tela da mira. Mostrando uma câmera lá da arma. E aí com o mouse tu controla pra acertar as coisas. E aí tu no AWSD aqui tu... Tu dirige. Tá, mas eu tinha pensado em outra prova aqui. Por isso que eu tenho que pensar na hora, assim, sabe? Mas aí enfim é isso. Tipo, é tu pensar. A ideia é assim. Tu tem que botar uma física certinha, sabe? Pra passar naquela fase. Como é que eu tinha pensado? Tu vai correndo... É tipo, tu vai ter que pensar. Tu vai correndo, para e não pode capotar. Outra fase tu tem que ir e tem que capotar uma vez, sabe? Vou botar uma vez... Mas e depois no final deixar o carro... É que isso que eu não tô gostando também. Porque parece que o carro sempre... Ele vira e fica certinho, sabe? Eu não sei se é o peso das rodas, sabe? Porque eu acho que a roda... Não sei. Eu não sei muito bem como é que o Unity faz. Eu acho que a roda, ela fica... Exercendo força. Mesmo que ela tá de coisa pra baixo. Vamos supor que o carro tá de coisa pra baixo. As rodas tão aqui pra cima. As rodas, elas continuam existindo força... É relativo ao eixo dela, não ao eixo da Terra, né? Então, por isso que eu acho que parece que faz o carro... Sempre dar uma virada. E sempre ficar de pé. Eu não sei se eu tenho que aumentar a massa do carro. E diminuir a roda. Não sei. Mas aí, tipo, eu tenho que fazer uma coisa assim, tipo... Não deixar que fique fácil a pessoa só... Tipo, a pessoa vai lá e tira. Amassa nas rodas. Aliás, bota a massa na roda pro carro nunca capotar, assim. Pro carro capotar, mas sempre ficar... Quando no finalzinho, sempre virar e ficar certinho. Mas aí eu tenho que fazer um jeito com que isso seja ruim pra outra coisa, sabe? Sei lá, se tu aumentar a densidade da roda, ele vai ficar mais lento. Vamos supor. Ou então, se tu chegar a uma velocidade, tu vai derrubar o carro, sei lá. Eu não sei como é. Eu tenho que deixar uma coisa assim, sabe? Se não, a pessoa vai lá e tira muita coisa daqui, muita coisa dali e deu. E aí, consegue passar de troço fácil. Tem que deixar uma coisa mais equilibrada. E gerenciar essas coisas. Tá, mas enfim. Como é que eu tinha pensado? Não lembro. Ou então, mais clássicas, tipo... Tem uma pista assim, tem uma curo. E a tua missão é vir com o carro. Tem que ser muito massa. E aí, nisso aí, tu aí tem que mexer na coisa da... Deslizar as rodas, né? Porque no início, tem coisa de deslizar a roda pra frente e pros lados. Tipo, aqui tá a roda. Tu pode mover... Pode mexer o quanto ela vai deslizar assim, pra frente. O quanto pro lado, sabe? Quando tu dobra... Eu não esqueci o nome que se fala. Tem um nome, tipo... Tu vai na curva assim, com o carro reto. E aí, na hora de dobrar, tu faz ele assim. Inclinado, assim, de lado. Dobrando de lado, assim, deslizando. Então, sei lá. A tua missão aqui nessa fase, vamos supor que é isso. Tem que... Eu não sei como é que eu faria um script, assim, pra ver que o carro fez isso. Ou, tipo, vou dizer, objetivo. Ah, o objetivo é... Vamos supor que, tipo... A partir dessa linha aqui, tu tem que virar o carro tantos ângulos e tem que chegar até tal lugar com ele, inclinado, assim. Ou, o seu objetivo é fazer isso, sabe? E aí, eu faço isso. Eu tento fazer um script, pra ver. Não vai ter uma coisa certa. Ah, não dá tanto. Mas, não, tu tem que fazer a circulação. Aí, a pessoa vai e tenta. Se for o suficiente. Mas, ela também tem que ter um tempo, né? Porque, senão, sei lá... Se ela fizer isso aqui e ficar com o carro todo pra trás, assim... Pode não dar tempo pra terminar, sabe? Senão, vai ficar muito fácil. Mas, como é que eu tinha pensado? Eu tinha pensado numa coisa bem, assim... Bem certinho, assim. Que tu tem que arrumar certinho. Tipo... Também... A gente poder... Tipo, eu tenho que lutar contra outros carros. E aí, eu tenho que poder botar a arma. Porém, as armas, elas pesam no carro, sabe? Aquela coisa. Ah, tu pode fazer tal coisa, mas isso aí vai... Sabe? Eu tenho que fazer esse gerenciamento, esse balançamento. Aí, sei lá. Tu pode ter um carro mais armado, mas ele vai ser mais pesado. Então, ele vai fugir... Meio... Ele vai ter mais dificuldade pra fugir dos outros carros. Ou ele não vai conseguir chegar batendo nos outros carros. Ou ele pode ficar um pouco mais difícil de fazer as manobras. Eu não sei muito bem o que é o seu jogo. Por isso, eu vou ser só essas fases, sabe? Porque vai ser uma coisa bem mais fácil de fazer, assim. E eu não lembro até agora como é que era a coisa que eu pensei. Acho que tinha alguma coisa a ver com deslizadas. Coisa que eu falei ali. Deslizar pra frente, deslizar de lado. Tipo, tu vai correndo, vai correndo, freia. Não sei se era isso. E aí, tem que... Depois de tu frear, tu tem que andar bem um pouquinho. Sei lá, tu tem que ficar tanto tempo sem encostar com as rodas na frente. Mas é que tá, porque aí tu bota a roda onde tu quiser. Então, como é que eu vou pra entender qual é a roda? Tem que pular e tem que ficar tanto tempo no ar. Depois cair lá, sei lá, no lugar. Eu tenho que... Outra coisa que eu pensei também, carregar a coisa, assim, sabe? Sem deixar cair. O equipamento dentro do carro, assim. Mas essas coisas da manobra seria massa. Passar com o carro, fazer o carro ir dobrando, assim. de costas, sabe? E depois cair certinho. Mas isso seria a função do jogo, assim. O objetivo do jogo é arrumar a física do jogo. Eu queria deixar bastante liberdade, sabe? Eu fiz bem pouca coisa até agora e mesmo assim deixa bem livre até pra pessoa fazer. Mas eu ainda quero mudar o tamanho da roda, vai ficar muito massa, assim, se a pessoa puder mudar o tamanho da roda. Acho legal, assim, no jogo que a pessoa pega, assim, tipo, sei lá, decente, sabe? Essa coisa de tentar fazer personagem. Ai, coisa bem idiota, assim. Até bem infantil, sabe? Botar o máximo de altura que pode no mundo, né? Pra ver como ele vai ficar. Ou deixar ele bem feio, bem gordo. Geralmente a gente gosta de fazer isso, sabe? Tem vários jogos que deixa eu fazer. Tipo Minecraft, uma coisa que tu vai lá e pode construir o que tu quiser. E... Se bem que é só pra defender as coisinhas, né? Mas enfim, eu não lembro o que eu tinha pensado, assim. Por isso que eu tenho que pegar e anotar na hora. Vou deixar a peça não ficar muito grande. Tchau, tchau. Tchau, tchau.